Luiz Gonzaga Estou no cansaço da vida Estou no descanso da fé Estou em guerra com a fome Trazendo na mesa filho e mulher Descer da índio Senhor É fazer um fraco forte Carregar as alçortes Comparar a vida com morte É nascer nesse sertão A batalha está acabando Já vejo o rampiar Abro o curral da miséria E deixe a fome passar O que eu sinto, meu Senhor Não me queixe de ninguém O que falta aqui é chuva Mas eu sei que o que eu venho Vai ter tudo de fatura Pra quem teve hoje não tem Pegar, pegar, pegar A batalha está acabando Já vejo o que eu venho Abro o que eu venho A batalha está acabando A batalha está acabando A batalha está acabando A batalha está acabando Eu sei o que eu venho O que falta aqui é chuva Mas eu sei que o que vem Vai ter tudo de fatura Pra quem teve hoje não tem Pegar, pegar, pegar Pegar, pegar Pegar, 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 pegar Pegar, 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 pegar Pegar, 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 pegar